Tudo bom pessoal? Fiquei quase uma semana sem gravar vídeo, tava uma correria absurda, vocês não tem ideia, como eu falei pra vocês, eu fui pra Flórida, fiquei alguns dias, saí de lá, voltei pro Texas, fui até a Georgia, voltei no mesmo dia pra fazer alguns trabalhos, tentar algumas negociações que a gente tá tentando estreitar entre uma companhia que tem base no Texas e implantar um escritório deles em Atlanta. Então eu fui lá pra dar uma olhada, tentar ver o que a gente ia conseguir fazer junto com eles ali, não sei se vai dar certo ou não, mas se der certo eu trago aqui pra vocês pra contar como é que foi, porque é bem bacana, foi um projeto bem bacana que eles têm, não é um projeto não, é um projeto deles, mas eu acho que vai ser bem bacana se der certo. Por isso, nessa correria acabei não conseguindo gravar nenhum vídeo na semana passada, mas estamos aqui de volta, vamos trazer uma série de coisas aqui que eu quero falar com vocês sobre um monte, um monte, um monte de coisa. Hoje um visto, um vídeo específico sobre visto E2, porque eu recebi na semana passada e na semana retrasada uns 10, 15 e-mails de pessoas perguntando especificamente sobre vistos E2. E é um visto, é um dos vistos que eu mais faço, é um dos vistos que eu mais conheço, é um dos que eu já escrevi muita coisa sobre isso, já publiquei muita coisa sobre isso, inclusive em artigos que foram publicados através da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu trouxe aqui inclusive uma notícia pra vocês. Quem assistiu o meu último vídeo, quem não assistiu, assista, eu vou deixar o link aqui. Agradecendo a OAB São Paulo. Hoje eu cheguei no meu escritório, tinha um e-mail, na verdade, um ofício da OAB Santos, que não tem nada a ver com a OAB São Paulo, é uma outra subseccional, tá? E eu queria falar com vocês sobre isso, eu quero agradecer de novo, recebi um ofício aqui, já respondi a eles, principalmente na presença do Dr. Rodrigo e da Dra. Tânia, que me mandaram esse ofício, ofício número 661-2020, me convidando pra integrar também a Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Então eu fico muito feliz, muito, muito, muito mesmo, pelo reconhecimento do nosso trabalho, pelo prestígio pelo nosso trabalho, isso com certeza é uma, pra mim, é uma coisa que tem um peso muito grande, é um carinho muito grande, um respeito muito grande, profissional, técnico, por aquilo que a gente vem fazendo há mais de 18 anos, junto com eles, trabalhando sempre nessa parte acadêmica que eu gosto muito de fazer. Eu vou deixar o ofício aqui pra vocês, pra vocês lerem, conferirem, eu fico muito feliz, agradeço demais a cada um de vocês que sempre acreditou no nosso trabalho, sempre esteve conosco aqui, sempre esteve prestigiando, e com certeza absoluta essas pessoas que torcem pra gente continuar esse trabalho, eu quero de verdade, de coração, agradecer vocês. Bom, vamos para o assunto do vídeo, que é a questão dos vistos E2, eu selecionei aqui algumas perguntas, umas 5, 6, 7, alguma coisa assim, que eu acho que são bem bacanas, que eu acho que vocês também têm essas dúvidas. Primeiro, Luana Silvestre de Maringá, Paraná, um abraço para o Paraná, estava marcada uma palestra nossa na OAB Paraná, agora em Curitiba, e no final de outubro não vai acontecer, eu acredito que não vai acontecer, não foi cancelado oficialmente ainda, mas a gente já vinha negociando de fazer uma palestra, um congresso específico, junto com a OAB Paraná, mas eu acho que não vai acontecer por causa da reabertura dos consulados e tudo mais. Então, os consulados devem reabrir sim, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para estruturar da forma que eu gostaria, então vai acabar ficando para final de novembro ou dezembro, tá bom? Vamos lá, Luana, tenho cidadania portuguesa e posso pedir a italiana. Consigo aplicar um visto E2 com uma franquia de limpeza? Vamos lá, vou tentar entender a sua pergunta aqui. Primeiro, cidadania portuguesa, pode aplicar um visto E2? Ainda não. A gente tinha expectativa de que nesse ano realmente fosse aprovado em última instância, agora no congresso americano, já passou na primeira fase, a ideia nossa era que já tivesse tudo certo, votado, promulgado, agora até o começo de agosto. Mas em razão da pandemia, muita coisa parou, travou, isso acabou ficando para um outro momento, acredito que até o ano que vem isso deve estar ok, tá? Tem tudo para estar ok, através da portuguesa. A italiana pode, claro que pode, com certeza absoluta. Inclusive tem uma pergunta aqui, se eu não me engano, é a última ou última que eu estava lendo aqui, que pode te interessar bastante, tá? Foi uma estratégia que a gente usou durante essa questão da pandemia, e eu estou falando agora porque está acabando, eu não ia falar antes para dar ideia para a concorrente, né? E até porque muitas vezes as pessoas acabam, elas reclamam da gente, mas elas copiam a gente um monte de coisa, então eu não quis dar essa ideia, mas na penúltima questão aqui vocês vão ver, porque foi uma estratégia que a gente usou já faz tempo, e a gente deu certo, deu super certo, e eu quero trazê-la aqui para vocês. Franquia de limpeza, dá certo? Luan, franquia de limpeza dá certo, né? Mas depende de quem você compra. Eu já tive muita reclamação de franquias de limpeza por maracutaia que eles fazem no meio dessa estrutura, tá? Então eu, dá certo, tem empresas muito sérias, mas só toma cuidado de quem você vai adquirir essa franquia, tá? Amigo de amigo de amigo de amigo não é muito legal. Pega uma empresa sólida, bacana, que já tem uma rotina ali, tem uma rota ali, perdão, que já esteja solidificada, conversa com as pessoas ali que fazem parte dos clientes dessa rota, tenta entender a satisfação deles, como é que está, mantém qualidade, melhora a qualidade, é uma coisa super bacana, tá bom? Pode ser legal sim. Paola Andrade de São Sebastião. São Sebastião, São Paulo, pertinho do nosso escritório de Santos. Posso aplicar visto E2 no consulado italiano? Bom, pode, pode, depende, na verdade. Isso, inclusive, foi uma estratégia que eu falei para vocês, estava nas últimas, não, na verdade, estava na sequência aqui. Vamos lá. Pode, pode sim, deve. Nós usamos, inclusive, essa estratégia durante a pandemia que eu falei para vocês. algumas pessoas que estavam aplicando vistos depois que abriram os consulados em alguns lugares, elas foram aplicar vistos nesses países. Então, muita gente estava muito focada no Brasil, vamos fazer no Brasil, quando vai abrir no Brasil, quando vai fazer no Brasil. elas acabaram esquecendo que existem outras formas de se pedir a mesma coisa, de outro jeito, em outro lugar. Onde, lembre uma coisa, é sempre importante que o advogado que faça essa petição para você, naquele país, ele tem habilitação para atuar naquele país. Então, por exemplo, se você for trabalhar, se você for protocolar um processo na Itália, por exemplo, é importante que você tenha um registro na ordem de algum dos países que façam parte da comunidade europeia, principalmente que tenham esse tratado junto com a Itália, para que você possa assinar legalmente ali, dentro dessas suas atribuições, como representante daquela pessoa. Eu sempre indico isso para vocês, eu acho que vocês devem olhar. Mas, é possível sim, a gente fez alguns casos nesse sentido, tá bom? Eu só não trouxe antes para vocês, justamente porque eu sabia que na hora que eu falasse isso, ia dar ideia para algumas pessoas. Mas, como está acabando agora, já nem vale mais a pena para eles. Leonel Venitio. Doutor Daniel, meus filhos podem estudar em escola pública. Se eu entrar nos Estados Unidos e fizer mudança de status para visto E2, já tem o B1 e B2. Leonel, não, não, não podem. Você entrar nos Estados Unidos com visto B1 ou B2, não existe entrar com B1 e B2, tá? Ou você entra com um ou você entra com outro. Você não pode matricular seus filhos na escola, não deve matricular seus filhos na escola, e vai ter problemas se você matricular seus filhos na escola dessa forma, desse jeito, sem um visto adequado para isso, tá? Não recomendo, não deve fazer, eu já digo para você desde já que já começaria errado. O fato de você fazer uma mudança de status para visto E2 dentro dos Estados Unidos, como que você vai fazer uma mudança se o seu visto B1 e B2 está no seu passaporte brasileiro, e o seu visto E2 seria pedido no seu passaporte italiano, né? Não existiria uma mudança de status aí. Então, eu não sei aonde você viu isso, mas eu não enxergo a possibilidade disso acontecer de uma forma bacana, não, tá? Faça o seu protocolo do seu visto antes de sair do Brasil, já pegue o seu visto, o visto E2 é um visto super rápido, pegue o seu visto já estampado no seu passaporte, entra direitinho, aí você pode matricular seus filhos na escola, sem ter algum tipo de surpresa, dor de cabeça, ou lá na frente acabar se complicando em uma eventual mudança para outro visto que possa te dar um green card, tá? Então, faz direitinho que as coisas saiam um pouco melhor. Carlos Eduardo Matos, tem um amigo meu, inclusive na Califórnia, o Edu Matos, estou mandando um abraço para ele aqui, ele que vende iPhone, quem tiver interesse de comprar iPhone barato, só procurar o Edu Matos no YouTube, ele tem uns preços super bacanas. A entrevista para E2 é muito difícil? Carlos Eduardo, vou te falar uma coisa, essa é uma coisa que eu costumo pegar muito pesado quando eu tenho algum cliente no meu de E2. Eu acho que o treinamento para entrevista é um dos pontos fortes da estruturação processual de um visto E2. Eu costumo fazer várias reuniões com todos os meus clientes de visto E2, explicando, treinando, fazendo perguntas para eles, para que ele realmente conheça o processo, o business plan, a estrutura processual, que eu quero que ele esteja tão íntimo no processo, que na hora que ele for questionado, por qualquer razão que seja, e é um direito do agente, do consulado, fazer essas perguntas, e é uma obrigação do aplicante conhecer a fundo o projeto que ele pretende desenvolver nos Estados Unidos, porque é um projeto legítimo, eu acredito que esse é um dos pontos fortes. Então eu bato muito forte em cima dessa questão e eu costumo marcar várias reuniões especificamente para esse treinamento da entrevista. E o treinamento da entrevista nada mais é do que o questionamento sucessivo e intensivo das questões relacionadas ao próprio processo. Então não existe uma instrução, olha, eu vou te instruir o que você tem que responder. Isso não existe, porque se a pessoa conhece intimamente o processo dela e ela deve conhecer se ela quer fazer a coisa do jeito certo, ela tem que conhecer o business plan, tem que conhecer números, ela tem que conhecer o processo, ela tem que conhecer o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, como ela vai progredir, quais são as estratégias de negócio, de mercado, de implantação, de contratação, ela tem que conhecer o regional. Então isso é muito importante, que a gente tenha isso muito bem alinhado antes da pessoa ir para a entrevista. E aí na entrevista ela chega com certeza bem mais segura, bem mais tranquila, bem mais equilibrada e sabe responder com precisão tudo aquilo que for perguntado para ela. Então é uma parte muito importante. Eu não acho que é difícil, porque eu tento fazer com que todos os meus clientes conheçam intimamente o processo e o business plan. Então eu não acho que seja difícil, não. Alcides Furlan de Campinas. Doutor Daniel, o business plan para visto E2 é obrigatório? Qual o valor mínimo para aplicar um visto? Alcides. Se inscreve aqui no canal. Primeira coisa. Se você se inscrever no meu canal, você vai ver que eu sempre digo para vocês que eu não gosto dessa palavra, o mínimo. Quando você olha para o mínimo na sua vida, você começa a viver o mínimo na sua vida. Quando você olha para o necessário na sua vida, você começa a viver outras coisas muito melhores, entendendo que para você chegar a um ponto, você tem que cumprir uma etapa que é necessária e não uma etapa mínima. Quando você pensa no mínimo, o resultado é mínimo. Então pense sempre dessa forma. Para um visto, não existe o mínimo necessário, existe o necessário. O que você precisa para montar uma churrascaria? Você precisa de mesas, cadeiras, espetos, garfos, facas. Você vai comprar pelo mínimo? Não. E se chegarem mais clientes, você vai fazer o quê? Você vai falar, olha, peraí, que eu comprei o mínimo de talheres aqui, não dá para eu fazer. Não, você vai ter o necessário para atender aquela demanda. Na hora que você aplica um visto, é a mesma coisa. Qual a estrutura necessária, o investimento necessário para você montar aquele tipo de negócio ao qual você está se propondo? É 50 mil? É 60 mil? É 100 mil? É 1 milhão? Depende. Cada negócio tem um perfil. E está muito errado se alguém vira para você e diz assim, olha, não, se você tiver 50 mil na conta, está bom. Você não sabe, você não monta uma churrascaria com 50 mil dólares. Entendeu? Então, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que cada situação é uma situação. Você, eu realmente acredito nisso, eu acho que você precisa sim conversar com o profissional e ele vai te direcionar qual é o necessário para aquela implantação e não qual é o mínimo para você simplesmente pegar um visto. Pegar o visto, vou falar para vocês, eu acho que é a parte mais simples de todo o processo. Porque depois disso, é o que vem uma série de outras coisas. Que é o investimento real, é o resultado do negócio, é a contratação de pessoas, é o registro dessas pessoas, é pagamento de imposto, é prestação de contas, é manutenção do visto. Meu pai sempre falava, você comprar uma Ferrari é relativamente fácil, mas você manter essa Ferrari é razoavelmente difícil. Então, você ter um visto é a parte mais fácil, porque você vai juntar documentos, vai comprovar, vai falar, olha, o meu business plan é esse, eu pretendo fazer isso. Mas e depois? Como é que você vai executar isso? Como é que você vai manter isso por cinco anos? Como é que você vai realmente trazer esse resultado por cinco anos? Essa é a parte difícil. Então, vamos estruturar tudo pensando sempre no que é necessário para essa estrutura e não o mínimo para você simplesmente estampar um visto no passaporte, certo? Camila Peçanha, de Anápolis. Poxa, um abraço para Anápolis. Quase, quase, quase também agora em outubro eu ia ter uma palestra nossa em Anápolis. Mas estou vendo o dezembro, se Deus quiser. Tenho três filhos de 11, 17 e 21 anos. Posso pedir visto e dois e passar para todos? Camila, não. Não, porque assim, o de 11 e 17, sim, você vai estender o visto e dois a eles. Mas o de 21, não. Teria que ser um visto separado para ele, seria um processo separado para ele por uma série de razões. Primeiro, porque ele não entraria nesse seu processo. Segundo, porque com 21 anos ele tem outras expectativas de vida, ele pode precisar de uma liberdade diferente daquela que você vai querer eventualmente dentro da sua estrutura. O que acontece, eu já fiz para vários clientes, é você fazer os dois e dois dentro de um mesmo processo. São duas famílias distintas dentro de um mesmo processo de e dois. Eles são independentes, mas eles, na verdade, estão juntos dentro de um mesmo processo. Isso é possível fazer, sim. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Foram as dúvidas que muitas pessoas têm. Eu acabei resumindo aqui, sintetizando em algumas, que eu acho que pode ter esclarecido a vocês. Agradeço demais, de novo, demais, demais, demais a cada um de vocês. Vou trazer alguns outros vídeos que eu quero falar sobre ele. Essa questão de, agora, inflação, né? Eu quero trazer um vídeo falando sobre isso. Eu previ isso lá atrás. Dó, previ isso lá atrás também. Essa questão da baixa dos juros com impacto na economia. Também tinha falado isso para vocês. Quero trazer alguns outros vídeos falando sobre isso. Mas agradeço demais vocês, todos vocês, que acompanham o nosso trabalho, que torcem pelo nosso trabalho. E a OAB, mais uma OAB, na verdade, que fez esse convite e me deixa extremamente feliz e muito, 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 muito realizado profissionalmente por causa desses resultados. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.